O Ministério da Integração Nacional liberou 3 milhões e 400 mil reais para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os recursos vão ser usados em ações de socorro às vítimas e também na recuperação de serviços essenciais na região atingida pelas fortes chuvas do mês de junho. O prazo de execução das obras é de um ano. A cidade de Natal teve a situação de emergência reconhecida depois dos deslizamentos de terra que destruíram e interditaram mais de 100 casas no bairro Mãe Luísa, na capital potiguar.